Meu nome é Juscelia, sou fazendeira desde que me entendo por gente. Em uma certa noite, eu podia sentir o cheiro de perigo pairando aqui no ar, aos arredores de minha fazenda. Meu marido sempre foi um homem destemido, mas até ele mesmo parecia tenso naquela noite. Mas nem sequer sabíamos o motivo para estarmos daquele jeito. Enquanto estávamos sentados em frente ao fogão a lenha, ouvimos um uivo estranho vindo das florestas. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes. Um som que fez meu coração disparar. Meu marido se levantou, pegando o rifle que mantinha-nos próximo à porta, e disse Fique aqui, Juscelia. Eu vou ver o que está acontecendo lá fora. Eu o obedeci, mesmo que meu instinto gritasse para que eu o acompanhasse. Enquanto ele se afastava, eu senti uma onda de medo percorrer o meu corpo. Esperei o tempo passar. Cada segundo parecia uma eternidade, até que ouvi um grito de dor vindo da escuridão lá fora. Sem hesitar, peguei um facão e corri para fora. Meu coração batia forte no peito, e o que vi me fez gelar até os ossos. Meu marido estava caído a alguns metros de distância, imóvel no chão, enquanto uma figura enorme e monstruosa estava bem ao lado dele. Aquilo era um lobisomem. Ele se virou sua atenção para mim, emitindo um rosnado que quase fez com que eu desmaiasse ali. Aquela criatura havia derrubado meu marido antes que ele pudesse atirar. Eu só tinha uma chance. A coisa começou a vir em minha direção. Ela estava vindo em uma velocidade, que era vantagem para mim. Quando ele chegou bem perto, eu cravei o facão bem em sua barriga. A coisa deu um grito de dor, e me deu uma forte patada, que me lançou para perto do meu marido. Um sangue começou a jorrar de meu corpo. Mas eu ainda estava na luta. Peguei o rifle que estava ao lado de meu marido desmaiado. Mirei naquela criatura e disparei. A coisa agora estava com o facão cravado em sua barriga, e uma bala de rifle a havia atingido no seu peito. A coisa finalmente começou a sair dali. Eu ainda sentia o poder da sua pata em meu corpo, que estava todo dolorido. Eu estava ferida e sangrando, lutando para respirar, mas não desisti. Hoje, comecei a gritar tentando acordar meu marido, que com a graça de Deus acordou. Nós dois conseguimos retornar para casa. Conseguimos pegar a chave do carro e ir para um hospital. Felizmente, não foi nada muito sério nossos ferimentos, e nos recuperamos dias depois. Não sei se aquela besta morreu por esses caminhos, mas aquilo nunca mais retornou. Boa noite. Olá, meu nome é Matheus, e o que irei relatar aqui é uma história que aconteceu com meu padrasto há alguns anos atrás. Naquela época, eu não tinha acesso à internet, e morava em um sítio de frente a uma mata. Meu padrasto era caçador. Havia um vizinho chamado Mazinho, e sempre ele e meu padrasto iam juntos a um boteco que ficava ali perto. O problema é que quando meu padrasto bebia, ele ficava muito chato, e nem mesmo o Mazinho suportava ele em certas vezes. O Mazinho morava em um morro acima da mata. E apesar de serem amigos a ponto de frequentar boteco juntos, houve uma vez que meu padrasto muito chato de tanto beber começou a acelerar a moto lá dentro do sítio. E o barulho estava incomodando o Mazinho, e o Mazinho, quando bebia, ficava um tanto quanto agressivo. E nesse dia, ele chegou para minha mãe e disse que se ele acelerasse aquela moto novamente daquele jeito, que ele iria se arrepender. Meu padrasto tinha as armas de caça, e sempre quando ele saia para as matas para caçar, vez ou outra escutávamos os tiros. Minha mãe e eu ficávamos até mesmo com medo de que ele pudesse nos fazer algum mal quando estava bêbado. Era uma vida bastante difícil. Em uma certa vez, meu padrasto saiu para caçar e pescar. Era noite. Em um certo momento de pescaria, ele sentiu que não estava sozinho ali. E quando olhou para trás, viu uma menina de cabelos longos e olhos vermelhos, que em seguida desapareceu. Segundos depois, meu padrasto sentiu ser golpeado, mas não sabia quem era que estava dando aqueles golpes. Ele tomou uma surra dentro da mata, que chegou até a quebrar um de seus ossos, mas sem ver o que estava o atacando. Ele acabou desmaiando no local. No dia seguinte, sem voltar para casa, minha mãe chamou a polícia. Minha mãe contou que ele saiu para caçar e ainda não havia voltado. Após algum tempo de procura, eles o encontraram e ele saiu dali de ambulância para o hospital. Podíamos achar que aquilo era história dele. Qualquer um acharia que ele teria se machucado sozinho, ou tomado uma surra de algum homem, que ele não queria contar quem era. Mas meu padrasto ficou tão assustado com a experiência que havia passado, que a partir disso, nunca mais colocou bebida alcoólica na boca. E começou a tratar muito melhor a minha mãe dali por diante. Minha mãe e eu sabíamos que a experiência que ele tinha passado era realmente algo de outro mundo. Mas até hoje não sabemos o que poderia ser essa garota de cabelos negros e olhos vermelhos que ele viu dentro daquela mata. Boa noite. Olá, me chamo Gustavo. Moro em Santa Catarina. E o que irei relatar aqui aconteceu ainda na minha adolescência, há 10 anos atrás, no ano de 2013. Naquela época, meu pai era caminhoneiro e ele sempre viajava de São Paulo a Mato Grosso, mas também viajava por todo o Brasil. Em uma certa vez, eu saí para viajar com meu pai, com destino a Mato Grosso. No meio das viagens, sempre costumávamos parar em posto de gasolina, para descansar e comer alguma coisa. Após cerca de 12 horas de viagem, paramos em um posto e decidimos pernoitar ali. Entramos na lanchonete do posto, comemos algumas besteiras e voltamos para o caminhão para dormir. No meio da madrugada, naquele posto, eu acordei com um barulho fora do normal. Parecia passos de alguém andando ao redor do caminhão. Em primeiro instante, eu achei normal, pois pelo fato de ter muitos caminhões pernoitando ali, era normal que tivesse gente andando. Mas quando eu olhei pela janela, não havia nada. Eu ignorei e comecei a dormir novamente. Mas aquele barulho novamente voltou a acontecer. Eu, incomodado, desci do caminhão para ver o que estava acontecendo. Não havia ninguém em volta do caminhão. Mas o senhor que nos atendeu na lanchonete bem mais cedo, estava na porta, tentando ver alguma coisa. Parecia que ele também havia notado algo de errado. Caminhei até ele e comecei a conversar. Ele disse que também estava escutando barulhos estranhos. O posto e a lanchonete já estavam fechados. De repente, começamos a escutar cachorros latindo no meio do mato que estava logo à frente o posto. E olhando na direção daqueles latidos, além de alguns cachorros, vimos uma criatura enorme negra de pé. Os cachorros estavam rodeando aquilo. Eu e aquele senhor não acreditávamos no que estávamos vendo. Rapidamente, ele entrou no quarto que ele dormia e pegou uma espingarda. E disparou quatro tiros em direção àquela cuiva. A coisa acabou caindo no chão. Mas mesmo assim, estávamos com medo de ir verificar. E naquele momento, meu pai e outros caminhoneiros acordaram com os tiros. Mesmo estando longe daquilo, começamos a ouvir que a coisa soltava os pavorosos. E de repente, se levantou e começou a se embrenhar na mata. Eu, meu pai, o senhor da lanchonete e outros caminhoneiros, todos nós vimos aquela cena. Aquilo devia ser umas três e meia da manhã. A cena foi tão aterrorizante que meu pai e eu entramos no caminhão e seguimos viagem antes de amanhecer. Não tivemos mais notícias sobre aquilo. E não sabemos se a criatura morreu dentro daquele mato ou se sobreviviu. Boa noite. Olá, me chamo Natan. E essa história que irei relatar aqui, aconteceu no ano de 1995, na cidade de Raposa do Maranhão. Eu morava em um povoado perto de Porto do Braga. E nesse povoado, aparecia lobisomem. O lobisomem aterrorizava os pescadores da comunidade. E em uma certa noite, meu pai e eu tivemos a terrível oportunidade de vê-lo. Era por volta de meia-noite, meu pai e eu saímos para pescar. Pegamos uma rede e saímos de casa. No meio do caminho, ao longe, começamos a escutar os latidos dos cachorros. E podemos ver uma coisa grande e negra vindo em nossa direção, enquanto os cachorros tentavam acoá-la. Mesmo estando um pouco longe, podemos perceber que aquela coisa dava uns orgidos muito alto. Quando meu pai percebeu que aquilo não era uma coisa desse mundo, começamos a correr. Quando chegamos na praia, pulamos dentro de uma canoa. No impulso, empurramos ela para dentro da água. Aquele bicho vinha correndo atrás de nós e caiu na água querendo nos pegar. Como estava no escuro, não dava para olhar direito e nós remando bem rápido. Aquela coisa peluda acabou sumindo e não vimos mais ela. O meu pai, muito assustado, não queria mais nem pescar. Nós só saímos da canoa quando o dia raiou. Quando nós chegamos em casa, falamos para nossos amigos o que tinha acontecido. Certo tempo depois, três pescadores que estavam armados também toparam com essa criatura na madrugada. Eles não conseguiram matá-la, mas colocaram ela para correr. E pelo menos naquela época, muitos de nós suspeitávamos que tinha um homem que se transformava naquela coisa. Não irei falar o seu nome e nem o local onde ele mora exatamente, para evitar qualquer dor de cabeça. Na verdade, não sei nem se aquele homem ainda é vivo. Mas eu e meu pai nunca mais saímos para pescar depois disso. Boa noite. O que aconteceu comigo no ano passado, no ano de 2020? Eu namorava uma menina que morava cerca de 30 quilômetros da minha casa. E para ir até lá, eu ia na moto do meu pai. Onde ela morava, só tem lotes e mata fechada. Algumas poucas casas, assim como a dela. O pai dela era proprietário de alguns lotes daquela região. Certa noite, em um sábado de lua cheia, meus pais pediram para que eu não fosse até lá, pois eles achavam perigoso. Mas é claro que eu não dei atenção a eles. Montei na moto e fui. Aquilo era por volta de 7 horas da noite. Cheguei na casa dela por volta de 8 horas, pois a estrada era muito ruim, e eu tinha medo que estragasse o rolamento da moto. Por volta de 10 horas da noite, me despedi da minha namorada e dos pais dela. Subi na moto e comecei a ir tranquilamente de volta para casa. No meio do caminho, começo a escutar um barulho estranho atrás da moto. Olhei para trás, mas não vi nada. E quando olhei para frente novamente, vi uma sobra negra de pé. Eu não sabia ao certo o que era. Coloquei a luz alta da moto. E foi quando eu avistei aquela coisa horrível. Um ser demoníaco. Uma besta que eu jamais queria ter encontrado em minha vida. Mesmo com o barulho da moto ligada, eu pude perceber que aquela coisa grunhinha como um porco. Minha única reação foi acelerar aquela moto. Eu saí desesperado feito um louco dali. Pensando que a qualquer momento, podia cair com aquela moto no chão. Graças a Deus, eu já estava perto da BR. E consegui colocar a moto no asfalto. Sem que aquela coisa conseguisse me pegar. Mas, infelizmente, pelo fato de eu ter ficado com medo de voltar na casa da minha namorada. Nosso relacionamento acabou não dando mais certo. Coisa que eu estou lamentando até agora. Mas acho que é muito mais viável eu preservar a minha vida. Do que um namoro que eu nem tinha certeza que realmente fosse dar certo. Boa noite. Olá, meu nome é Aline. Moro no interior de Minas Gerais. E essa história que vou contar aconteceu com minha mãe, que na época tinha em torno de seus 10 ou 11 anos. Na época, minha mãe morava com seu pai. Sua mãe já era falecida, devido a um ataque cardíaco. Eles moravam em uma área rural aqui do interior. Meu avô era caseiro, em um sítio e cuidava do terreno. E por lá ele também plantava e tinha suas criações. Não havia vizinhos por perto. E como de costume, meu avô sempre saía aos finais de semana para poder tomar uma pinga e jogar conversa fora. Em um boteco que ficava um pouco distante dali. Enquanto minha mãe ficava sozinha com os irmãos. Em um certo dia, meu avô saiu e ficaram no casebre que eles moravam apenas minha irmã e sua irmã mais nova. Meu avô saiu prometendo voltar logo e pediu para que deixassem tudo trancado. Naquela época, o povo da roça não tinha medo de ladrão, mas sim de coisas do além. Pois era muito comum se ouvir boatos e relatos de pessoas que viram ou ouviram alguma coisa estranha. E todos respeitavam e tinham um certo medo. Na época do ocorrido, minha mãe conta que estavam tendo ataques de animais e até mesmo a pessoas. Andavam vendo uma espécie de animal peludo e grande, que estava causando medo e um grande alvoroço em todos da região. Pois diziam ser o lobisomem. Porém, na escola, eles não falaram que eram um lobisomem, mas que era apenas um animal grande e perigoso que estava rondando aquela região. E que era bom todos tomarem cuidado por aquelas estradas e se manterem em casa quando não estivessem na escola. Sem o meu avô em casa e sozinha com a irmã mais nova, minha mãe fechou as janelas e cerrou a única porta da casa com a cadeira. Enquanto manteve as brasas do fogão além acesas e a chama da lamparina bem baixinha, pois já era tarde da noite e nada do meu avô chegar. A sorte era que a irmã mais nova estava dormindo e seu sono era bem pesado, pois mesmo sendo crianças, as duas trabalhavam duro na roça o dia inteiro. Foi então que ao longe, minha mãe começou a escutar alguns uivos, latidos e gemidos de cachorros e aquilo agelou a espinha. Minha mãe correu e ficou atenta aos barulhos ao redor. Em sua casa havia vários cachorros, todos eles eram vira-latas, porém extremamente bravos e valentes. Alguns de porte grande, outros nem tanto. Mas eram eles que guardavam o lugar. O medo da minha mãe, era o que quer que fosse que estivesse incomodando os cachorros, chegasse até ali. E não deu outra. Pouco tempo mais tarde, ela começou a escutar passos de algo muito pesado vindo em direção à casa. E minha mãe sabia que não era o pai dela. Pois imediatamente, os cachorros se puseram a atacar aquela coisa, que os arremessavam ao longe. Mas ainda assim, os animais continuavam a investir, mesmo sendo feridos. Eles gemiam e gritavam de dor, enquanto aquilo avançava na direção da casa. E imediatamente, minha mãe começou a rezar, para que aquilo não entrasse em sua casa. Pois o casebre era velho, as janelas eram de madeira, e o telhado era de amianto e sem laje. E a única porta que havia ali, estava apenas escorada com uma cadeira. E mesmo que ela passasse a tramela na porta, aquilo não seguraria o bicho, que estava a atacar seus cachorros com tanta força e voracidade. Minha mãe notou que aquilo parecia sacudir a cabeça, pois além dos rosnados, ele sacudia as orelhas, que batiam igual orelhas de porco. Era como se fosse um porco gigante, que estivesse lá fora. Ela conta que o medo dela, era tão grande, que o coração faltava sair pela boca, enquanto ela rezava. Agora não somente para que o bicho entrasse, mas que também seu pai não chegasse. Pois seria atacado por aquela fera. E apesar de meu avô ser um negro forte, de seus mais de dois metros de altura, ele era aleijado, pois havia tido um de seus braços amputados, quando ainda era criança. Mesmo sendo atacado constantemente pelos cachorros do sítio, o bicho avançou em direção à casa. Mas com alívio, minha mãe percebeu que ele não vinha mais na direção da porta. Porém o alívio dela, se tornou desespero, ao ver que o maldito, estava rodeando a casa. E indo em direção ao pé de manga, que havia nos fundos do casebre. Sabe-se lá como, os pobres cachorros já bem feridos, ainda não insistiam em defender a casa. Mas o bicho era persistente, e seus passos eram ouvidos a todo canto. Foi então, que os passos pararam, e o coração da minha mãe gelou. Ela já não orava mais para o bicho não entrar, e nem para que meu avô não chegasse. Agora ela orava, para que sua irmã mais nova não acordasse. Pois se ela acordasse, com certeza aquela coisa entraria na casa. Quando minha mãe menos esperava, aquela coisa começou a subir nos galhos do pé de manga. E de repente, se lançou contra uma das paredes do casebre, fazendo toda a casa temer. De repente, começou a fazer um barulho, que fez com que minha mãe, tivesse que tapar os ouvidos. De repente, ela escuta algo muito pesado cair no chão. E novamente, os cachorros latindo em direção àquilo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Foi então, que o bicho começou a se afastar. Pois suas passadas ao longe, já não eram mais ouvidas. Apenas os latidos dos cachorros. Minha mãe tremia, enquanto estava sentada no chão, perto da irmã, que dormia na cama. E sabe-se lá o porquê não acordou. Parecia até ser mesmo Deus. Passado pouco tempo, ela pôde ouvir a cantoria de meu avô. Ele estava chegando bêbado ao longe. Pois era cantando o que ele anunciava, que estava chegando. Diz ela, que ele tinha um bordão, que ele sempre gritava pelas estradas. Diz ela, que era mais ou menos assim. Eca, peta! Mexer comigo é peta! Assim que o velho adentrou no casebre, ela correu até o pai toda trêmula e contou o ocorrido. Mas meu avô não deu muita atenção na hora. Disse que era só um pesadelo. E que ela voltasse a dormir. E assim, sem ter o que fazer, ela foi se deitar junto com a irmã. O sol mal ainda tinha nascido, e minha mãe se levantou correndo. E foi até os fundos do casebre, onde o bicho estava tentando pular. E lá estavam as marcas de garras. Não eram como garras de um gato. Eram mais largas. E os sulcos feitos na parede eram mais fundos. E de fato, o bicho da noite anterior tentou entrar pelo telhado. Sem contar as estranhas pegadas que haviam por todos os lados, na terra ao redor da casa. Minha mãe imediatamente chamou seu pai. Agora ele sóbrio mostrou tudo a ele. Meu avô ficou parado olhando aquelas marcas. E suas feições mudaram completamente. Ele ficou um bom tempo olhando as marcas. Para então dizer. Foi só um gato. E sem render mais assunto. Deu as costas. Mas minha mãe insistente. Continuou. Gatos não tem garras como aquelas. E nem machuca os cachorros. Como aquilo machucou. Meu avô então começou a suviar. E os cachorros vieram ao seu encontro. Alguns deles estavam mancando. Outros sangrando. E faltando pequenos pedaços. Como partes das orelhas. Meu avô nesse momento ficou ainda mais sério. Ele olhou seus animais um por um. E sem dizer nada. Começou a olhar ao redor da casa. Minha mãe disse. Que percebeu que ele sabia. Do que se tratava. Mas parecia não querer admitir. Que aquilo era um lobisomem. Mas ele não queria render aquele assunto. E ela não sabia. Se era por medo. Ou por não querer assustar suas filhas. Mesmo não admitindo. Que aquilo era uma besta do inferno. Meu avô nunca mais saiu de casa à noite. E deixou minha mãe e minha tia sozinhas. E minha mãe tem a absoluta certeza. Mesmo não tendo visto aquilo lá fora. Apenas tendo escutado os barulhos. Que aquela coisa que entrou no sítio naquela noite. Era um lobisomem. Além de meu avô não sair mais durante as noites. Seu comportamento mudou completamente. Quando ele tinha que sair. Mesmo durante os dias. Minha mãe notava que ele saia sempre atento. E sempre armado. Nem que fosse somente com um facão. Porém. Graças a Deus. Aquele ocorrido nunca mais voltou a acontecer ali. Alguns anos depois. Meu avô infelizmente faleceu. E minha mãe e minha tia tiveram que se mudar para a cidade. Minha mãe hoje tem quase 60 anos. E até hoje conta essa história. E até hoje. Ela fica imaginando. Se em alguma noite. Aquela coisa. Voltou naquele sítio. Boa noite. 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 Me chamo Klesley. O que vou relatar aqui. É uma história verdadeira. E foi contada pelo meu avô. Em um certo dia que fui passear na fazenda dele. O ano era de 1985. Naquela época ele tinha 56 anos de idade. Ele era casado com a minha avó. Ele disse que tinha um mercado. Que ele trabalhava como entregador de mercadoria. Nas casas da região. Ele também disse que o patrão dele era muito rigoroso e não perdoava um só dia que um trabalhador faltasse ao serviço. Um certo dia, meu avô teve que faltar no trabalho, pois ele foi levar o meu pai no hospital, pois o meu pai estava com febre e enjoado. Meu pai, naquela época, devia ter seus 12, 13 anos de idade. Meu avô ligou para o patrão dele, avisando que não poderia ir trabalhar naquele dia. O patrão dele concordou em deixar ele faltar, com uma condição. Que se tivesse uma entrega no dia seguinte, seja qual fosse o horário, ele teria que ir fazer para compensar. Meu avô concordou e foi levar o meu pai até o hospital. Após a chegada do hospital, meu avô chegou com meu pai e foi comer alguma coisa. E depois foram dormir. No outro dia, meu avô acordou às 6 horas da manhã para ir trabalhar. Chegando lá, o patrão dele já foi logo lembrando, de que se houvesse alguma entrega de mercadoria, seja qual fosse o horário, ele teria que entregar. Meu avô apenas disse que tudo bem. Que ele não precisava se o preocupar, pois ele entregaria, seja qual fosse o horário. O dia foi tranquilo. Não teve muitas entregas naquele dia. O que deixou meu avô mais tranquilo. Pois talvez ele não precisaria de entregar mercadorias fora do seu horário padrão. Meu avô foi para casa por volta de 11 horas para almoçar. E por volta das 14 retornou ao serviço. Quando estava prestes a escurecer, ele estava se preparando para ir embora, pois era o final do expediente. E foi nesse momento que o patrão dele disse que havia recebido uma ligação de um cliente. Que morava em um povoado vizinho, a cerca de 18 quilômetros de distância. Naquele momento, meu avô mudou a cara de felicidade para desânimo, pois estava cansado e queria ir para casa. Mas mesmo assim ele foi, afinal ele tinha prometido ao patrão dele. Meu avô pegou a moto de entrega e foi para o tal povoado. Meu avô quase sempre que ia sair à noite, levava com ele um revólver para se proteger de qualquer coisa fora do normal. Ele estava seguindo o caminho até aquele povoado. Meu avô já estava no meio do caminho, quando começou a dar uma chuvinha muito fraca. Meu avô, pensando que a chuva não ia passar daquilo, continuou o caminho. Mas não demorou muito, já estava chovendo muito forte. E não daria para continuar o percurso de moto. Ainda mais naquela estrada de terra. Ao longe, ele conseguiu ver uma casa velha, que estava abandonada há muito tempo, pois os antigos donos tinham se mudado para a cidade. Mas o detalhe é que aquela família se mudou para a cidade, pois haviam relatado que havia um grande animal rondando aquela região. Meu avô sabia dessa história, mas mesmo assim, foi se proteger da chuva dentro daquela casinha. Chegando na frente da casa, ele percebeu que tinha marcas de garras na porta e também nas janelas. E além disso, um cheiro de podre saía de dentro da casa. Como se algo tivesse morto ali. Há muitos dias. Meu avô não entrou na casa por conta do mau cheiro. Era impossível ficar lá dentro. E decidiu ficar na varandinha até a chuva passar. Ele pegou a mercadoria de cima do caixote da moto e colocou na varanda para não molhar. Já que a maioria das coisas que tinha era biscoito, farinha, entre outras coisas que se molhasse e estragaria. Nesse momento, meu avô olhou para o relógio do bolso que ele tinha. E já era dez e meia da noite, o cheiro de podre que vinha de dentro da casa começou a ficar cada vez mais forte. Meu avô ficou tão encafifado com aquilo que resolveu entrar na casa para ver o que era que estava cheirando tão mal. Essa foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Estava tudo escuro e meu avô ligou a moto bem no rumo da porta para iluminar dentro da casa. E quando ele olhou para dentro, ele viu penas de galinhas e pedaços de diversos tipos de animais em decomposição. Além de que o chão estava manchado de sangue, existe a lenda de que lobisomens só se transformam em noites de lua cheia. Mas naquela noite era lua nova e mesmo assim brilhava com intensidade no céu. O que deixava bem mais fácil de enxergar o lado de fora da casa. Meu avô ficou assustado com o que tinha acabado de ver. Mas ficou firme, com a mão tampando o nariz e continuou a explorar a casa. Ele queria achar mais coisas no meio daquela bagunça. Quando chegou até a cozinha, viu uma camisa e uma bermuda jogadas no chão. Quando ele se aproximou das roupas, que estavam jogadas bem em frente à porta da cozinha, que dava para os fundos da casa, meu avô fez uma coisa que o deixaria em choque. A porta da cozinha, havia uma pequena fresta e meu avô olhou por essa fresta. Quando ele olhou, a poucos metros da casa, havia uma criatura realmente pavorosa. Meu avô diz que aquela coisa andava sobre duas patas e era muito alto. Aquela coisa estava arrastando uma ovelha ou um bezerro com uma das patas. Aquela coisa fazia uns sons muito estranhos. Era como se fosse um rosnado de cachorro misturado com os sons de um porco. Meu avô não tinha dúvidas. Aquilo era um lobisomem. Ele foi logo pegando seu revólver na cintura. Mas com todo aquele medo que meu avô estava sentindo, acabou se atrapalhando e deixando o revólver cair no chão. O que chamou a atenção da criatura e olhou em direção à porta da cozinha. Aquela coisa logo soltou o bezerro ou a cabra que ela estava segurando e começou a farejar o ar. Era como se quisesse farejar o que ou quem estava dentro da casa. Mas logo aquela coisa parou de farejar e partiu com tudo para cima da porta. Meu avô pegou a arma do chão e foi se esconder atrás de um gabinete de madeira que estava perto da porta. Naquele momento meu avô não sabia o que fazia, se continuava ali escondido. Ou se tentava pegar a moto e sair dali o mais rápido que pudesse. Mas ele pensou que aquela coisa poderia pegá-lo assim que ele fosse subir na moto. Além de que a moto poderia não pegar de primeira. O que dificultaria a fuga. Meu avô conta que dava para escutar os galopes daquela criatura do lado de fora da casa. E que quando aquela coisa chegou bem perto da porta, o barulho parou. Não se escutava nem o barulho dos grilos e dos sapos. E ficou assim por cerca de dois minutos. E meu avô ali, naquela adrenalina com a arma na mão, sem saber o que estava acontecendo lá fora. Somente naquele momento, meu avô lembrou que havia deixado a porta principal aberta e que a moto estava lá com o farol ligado. O coração dele estava batendo muito rápido, pois ele sabia que aquela coisa iria entrar na casa. Ele percebeu que os barulhos de passos começaram a rodar a casa e iria em direção à porta principal. Naquele momento, meu avô conta que começou a escutar o barulho da sacola sendo rasgada e as mercadorias sendo derrubadas. Aquela coisa estava na varanda. Depois das mercadorias, foi a vez da moto. Aquela coisa derrubou a moto no chão. Mas meu avô conta que acha que a moto caiu em cima de uma das patas da criatura, pois ela soltou um grunhido muito forte, como se estivesse sentindo dor. Na hora que a moto caiu, ele começou a escutar sons de passos pesados, junto com um barulho de garras batendo no chão. O chão era um piso grosso. Quando meu avô olhou para a sala por debaixo do gabinete, pôde ver melhor aquela coisa. E foi naquele momento que a criatura ficou lentamente de quatro, deixando a cabeça encostada no chão e olhou bem os olhos do meu avô. O rosto daquela coisa parecia que era a cara do próprio demônio e estava cheia de ódio. E naquele momento meu avô tinha certeza de que iria morrer. Foi quando que, por um milagre, o alarme da moto disparou e começou a ligar e desligar o pisca-alerta. E aquilo assustou a criatura, que saiu correndo para o meio da mata. Quem salvou meu avô foi o alarme daquela moto e não sua arma. Aquela era sua única chance. Ele se levantou correndo, pegou a moto e saiu dali o mais rápido possível. Nem pensou em pegar a mercadoria caída. Só saiu acelerando a moto, pensando em chegar logo em casa. Quando ele chegou em casa, minha avó estava acordada. Meu avô chegou com o coração quase saindo pela boca, de tanto medo que estava sentindo. Minha avó foi logo perguntando o que tinha acontecido, pois ele não era de chegar tarde em casa. Muito menos naquele estado. Meu avô contou tudo o que tinha acontecido. Minha avó, não acreditando, falou que aquilo era uma desculpa do meu avô para ficar bebendo no bar. Passaram-se cerca de duas semanas do ocorrido. Meu avô já tinha pedido as contas daquele emprego. Um dia, ele resolveu ir até um mercadinho, comprar seda e fumo para fazer cigarro. Já que meu avô fumava e fuma até hoje, mesmo já tendo idade avançada. Nesse mercadinho, acabou acontecendo uma discussão entre um homem e o meu avô. Nessa discussão, meu avô acabou dando um soco na cara daquele homem. O homem, por sua vez, não fez nada. Somente olhou no fundo dos olhos do meu avô e foi embora. Assim que aquele homem saiu do mercadinho, o dono do mercado falou para o meu avô tomar cuidado, pois as pessoas falavam que ele era um homem muito vingativo. Mas meu avô não deu atenção para o que o dono do mercado disse e seguiu para casa. No meio do caminho, lembrou o que tinha acontecido com ele há pouco tempo atrás. E meu avô não sabia descrever o porquê, mas ele sentia que estava correndo perigo. Meu avô desviou para a casa de seu amigo, que tinha um rifle e uma espingarda que ele usava para caçar naquela região. Chegando lá, meu avô contou para o amigo o que tinha acontecido duas semanas antes e o que tinha acontecido no mercado e o perigo que ele estava sentindo. O amigo dele acreditou na história e disse que também havia visto uma criatura dessas enquanto caçava em uma certa noite, mas que nunca contou a ninguém para não rirem dele. Meu avô propôs ao amigo para os dois armarem uma tocaia contra aquela criatura. Meu avô disse para o amigo ir para a casa dele por volta das 10 horas da noite e levar as duas armas que ele tinha. Quando o dia passou e chegou o tal horário, o amigo dele ainda não havia chegado e meu avô decidiu fazer a tocaia sozinho. Meu avô mandou a minha avó pegar a moto e ir para a casa da irmã dela, que morava perto dali. Depois que minha avó saiu, meu avô subiu em cima de um pé de um burro e ficou esperando o bicho aparecer. Se é que ele apareceria. Passou-se uma, duas horas e nem sinal do animal. Mas quando foi por volta das duas e meia da madrugada, meu avô sentiu a árvore se mexer. E quando olhou para baixo, viu a mesma criatura que tinha visto naquela noite dentro daquela casinha abandonada. E aquela coisa estava tentando subir na árvore. Aquela coisa esticava seus braços tentando puxar o meu avô de cima da árvore. Meu avô pegou seu revólver e deu três tiros naquela coisa. E aquilo deu um forte grunhido de dor. Seguido de um noivo forte e agudo. Mas o animal não desistiu. E mesmo sangrando, tentava agarrar de longe a perna do meu avô. Foi quando aquilo parou e olhou fixamente para o meio do mato. Por incrível que pareça, era o amigo do meu avô que estava se aproximando devagar, pois estava vendo tudo de longe. Quando aquela coisa percebeu que era outro ser humano no meio do mato, partiu para cima dele. Mas o amigo do meu avô estava com suas duas armas e disparou contra aquilo. Por ser um rifle, o tiro era muito mais forte. O amigo do meu avô deu dois tiros naquela coisa. E finalmente aquilo não aguentou e saiu indisparado para o meio do mato. Meu avô logo desceu da árvore e os dois se trancaram dentro de casa, pois aquela criatura estava ferida, mas eles sabiam que ela não havia morrido. O tempo foi passando naquela região e meu avô e o amigo dele fizeram outras tocaias na esperança daquela coisa voltar para se vingar. Mas até hoje, aquela criatura nunca mais voltou. E meu avô diz que acredita que ela tenha morrido no meio daqueles matos. e é nisso que ele sempre acreditou, pois nunca mais queria ver aquela coisa novamente. Boa noite. e aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto